Olá, está começando agora mais uma edição do AgroRecord. Que bom poder ter a sua companhia. É agora que você fica sabendo tudo o que acontece no campo. Desde que a Arábia Saudita anunciou a redução da exportação da carne de frango brasileiro, os produtores estão em alerta, mas o momento não é de pânico. Os criadores que se prepararam e modernizaram a produção esperam vender até mais agora em 2019. A reportagem é do Zé Aurélio Mendes. Desde 2014, o Brasil é líder mundial em exportação de carne de frango. São 4 milhões de toneladas vendidas para 160 países. O maior comprador é a Arábia Saudita, 500 mil toneladas por ano. Por isso, o anúncio de que os árabes iriam diminuir essa compra em 50 mil toneladas causou polêmica entre os produtores. Para evitar que essa informação virasse pânico em Goiás, a Associação Goiana de Agricultura se apressou em fazer uma análise mais aprofundada sobre a real situação do mercado em 2019. Nós temos sempre perspectivas boas. Boas com o pé no chão. Esperamos que as exportações... Tudo está indicando que, apesar dessas notícias imediatas, nós esperamos um crescimento entre 4% e 5% no volume exportado no Brasil. Isso mantém um equilíbrio de oferta e de procura no mercado interno. E os preços vão ficar bons para quem compra o consumidor e para quem produz o produtor. Mas os produtores que têm investido em tecnologia não estão tão preocupados. É que além deles acreditarem na recuperação tanto do mercado interno quanto do mercado externo, eles contam com abocanhar uma fatia do mercado que antes pertencia à concorrência. Esses concorrentes não teriam feito os investimentos necessários para acompanhar o processo de inovação na criação dessas aves. E rapidinho, devem deixar a atividade. Eu acredito que aqueles produtores que não investirem, que deixaram de fazer esse investimento e garantir conforto para aves, Esse pessoal está perdendo espaço e muita gente saindo da atividade. Isso a gente observou em 2018 com essa crise que a gente teve lá com a Europa e também a crise dos caminhoneiros, quando teve uma queda do preço do frango no primeiro semestre. Houve essa seleção no mercado. José Ricardo cria aves há 20 anos no município de Anápolis. Anápolis atualmente está com 44 mil frangos, mas já está construindo uma outra estrutura para aumentar esse número para 200 mil. Um investimento de 3 milhões de reais, que leva toda a tecnologia necessária para aumentar tanto a produção quanto a produtividade. O dinheiro veio de um financiamento que deve ser pago nos próximos 12 anos. A gente confia muito na nossa qualidade de carne, a gente confia muito no governo com a diplomacia, para estar negociando, as próprias empresas e a associação. A gente tem uma associação muito forte, que é a Associação de Proteína Animal. E também a gente confia no mercado interno. O mercado interno já tem um tempo que está estagnado, teve até uma retração com essas crises que a gente teve nos últimos anos. Nessa crise financeira. E a gente espera muito que a economia volte a aquecer. Goiás é o sexto maior estado produtor e o quinto maior exportador do país. Com uma cadeia de produção forte e bem organizada, os criadores estão relativamente tranquilos. E nós temos hoje um frango, uma carne de qualidade, nós temos um status sanitário bastante favorável. E o Brasil hoje é líder nesse mercado. A China, por exemplo, mesmo com a taxação do frango, ela teve um aumento de importação ano passado. A gente espera que esse ano também, esse aumento tanto da China quanto outros países também, vá acontecer. E produtores buscam apoio da ministra da Agricultura para conseguir segurança e ampliação do mercado do feijão. O grão de bico também é uma alternativa de lucro. Em reunião com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Instituto Brasileiro do Feijão, o IBRAF, reivindicou o apoio do Ministério. Os produtores pediram a rastreabilidade do processo de grãos, a diversidade do processo e o contrato de opção, que é a segurança que o produtor tem de entregar para o governo o produto quando estiver desvalorizado. É um assunto que eu estou tomando conhecimento hoje. Eu vou procurar os secretários da pasta relativa a esses assuntos e nós vamos encaminhar para ver o que é possível fazer. Boa parte do feijão consumido aqui vem do estado do Paraná. Parte dessa produção se perdeu e os produtores foram obrigados a diminuírem a área em 30%. Isso vai refletir na mesa. O quilo do feijão deve ficar mais caro nos próximos meses. O feijão carioca é produzido apenas para o consumo no país e, quando sobra, não é exportado. Medidas para evitar o aumento serão analisadas pelo Ministério da Agricultura. Uma delas é comprar o grão do produtor e fornecer quando existir escassez do produto ou prejuízo no campo. Com certeza que se tiver alguma coisa nos estoques, nós vamos liberar. E o que não tiver, nós vamos fazer um planejamento, tendo em vista que essa cadeia produtiva vem crescendo, para ver o que é possível para regular esse mercado que a gente sabe que sempre ele está ou muito em cima ou muito embaixo. Então, eu acho que é importante, não sei se é até estoque, mas a gente ter políticas públicas para garantir, vamos dizer, uma média de preço para que esse mercado tenha mais estabilidade que hoje a gente sabe que é muito difícil. Plantar outros produtos, como o grão de bico, foi uma das alternativas para se ter lucro maior nessa primeira safra. Com a produção local também, um país de apaixonados por feijão, sem dúvida nenhuma, vão se apaixonar cada vez mais também pelo grão de bico. O Brasil vai sediar em junho deste ano, no estado do Rio de Janeiro, o maior congresso do mundo de feijão e outros grãos. A ministra Tereza Cristina foi convidada para representar o Brasil. O evento contará com mais de 600 empresas do mundo e é visto como oportunidade de expansão. Nós vamos perceber um grande salto. O Brasil, ano passado, exportou 162 mil toneladas. No ano que a gente produziu mais feijão do que nós consumimos, é possível você dobrar isso nos próximos dois, três anos. Eu acredito que é isso que nós vamos ver. Essa é a primeira vez que o IBRAF se reúne com a ministra após a posse. Ela falou dos desafios do Ministério da Agricultura. Com certeza, mercado internacional, reabertura de mercados, seguro agrícola, São várias políticas que a gente tem aí em mente, que não é coisa nova. São coisas que tem que dar continuidade, tem coisas que precisamos melhorar. A gente torce, né? Bom, vamos ver como é que está agora, já que estamos falando que o feijão vai subir de preço. Quando a média era R$ 110,00 a saca de 60 quilos. Vamos acompanhar agora a nossa tabela. Olha só, o preço médio da saca de 60 quilos em Cristalina, R$ 312,50. Em Formosa, sendo comercializado ainda mais salgado, R$ 368,33. A variação é positiva em 6,39%. Atualizando também a tabela da soja, o preço médio, a saca de 60 quilos em Acreúna, R$ 65,35. Em Rio Verde, R$ 65,70. A variação é negativa em 0,94%. Atualizando agora a tabela do milho, o preço médio, a saca de 60 quilos também em Paraúna, R$ 30,00. Acreúna, R$ 30,50. Aqui variação positiva de 2,9%. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Depois de um ano de vacas magras, 2019 segue com a expectativa de um mercado bem mais farto. Mas é preciso ter informação para que isso de fato se concretize. E é por isso que o Senar Goiás realiza no dia 14 agora um evento para que os produtores entendam qual o caminho a seguir diante da atual economia e política. Hoje nós recebemos o Fernando Borges, ele é coordenador técnico do IFAG. Obrigada pela presença, viu, Fernando? Nós que agradecemos. A gente quer saber que evento é esse. Do Campo à Cidade é um evento que, como o próprio nome diz, visa trazer perspectivas que vêm tanto da cidade, do meio urbano, como do cenário nacional e global, para que o produtor rural tome suas decisões. Então, nós tratamos como tema do cenário macroeconômico para 2019, no momento em que o produtor está colhendo a safra de verão e plantando ou se preparando para plantar safrinha. Então, é um momento muito oportuno para que ele se prepare, né? Tome decisões com base em uma visão mais ampla. Certo. A gente sabe que esse evento traz muitas palestras que vão abordar quais temas? Grãos, pecuária? Sim, teremos uma palestra que envolverá o cenário macroeconômico como um todo, com o doutor Alexandre Schwarzman, que é um consultor de renome internacional. Logo depois, teremos uma palestra falando especificamente sobre o mercado agrícola, com o André Pessoa, que é o presidente do grupo Agroconsult, também é uma consultoria muito bem qualificada. E logo depois, para falar do mercado pecuário, nós vamos trazer o doutor Adolfo Fontes, que é um consultor econômico do Rabobank. Um evento cheio de conteúdo, né? Com equipe de peso, né? Cheio de conteúdo e um evento que é de graça, aberto ao público. E a gente quer saber como é que as pessoas podem se inscrever e onde que ele vai acontecer? O evento vai acontecer no auditório da FAEG, no setor sul, aqui em Goiânia, no dia 14 de fevereiro, como você já disse, a partir das 14 horas. A gente pede que a pessoa chegue um pouco antes para fazer a sua inscrição e tal. Ele é gratuito e com foco no produtor rural, empresários, profissionais do agro como um todo, estudantes que estão nesse setor, bem como para o público em geral. Afinal, até a dona de casa precisa saber o que vai acontecer, o que ela vai colocar na mesa da sua família. Então, é um evento aberto a nível de informação para todo mundo que quiser ficar mais ligado, mais informado, são temas excelentes, temas que preocupam não só o produtor, mas quem recebe os produtos que vêm lá do campo, né? Cenário econômico e político agora acho que merece, né? A gente tem que lembrar sempre que tanto o que acontece de positivo no campo como o que acontece de negativo no campo reflete aqui na cidade. Então, por isso do campo à cidade. Não podemos perder nunca de vista essa realidade. Pode convidar quem está assistindo a gente, então. Então, nós convidamos os produtores rurais que estão nos ouvindo, nos assistindo, todo o pessoal que trabalha no agro, dona de casa, empresários do meio urbano, estão convidados a participar desse evento que vai ser de grande valia para nós como um todo. Muito obrigada, Fernando. Esse foi o Senar Goiás do Campo à Cidade. E a seguir, nós vamos mostrar as vantagens do sistema de semi-confinamento de gado. É uma forma de baixar custos e, mesmo assim, ter um gado gordo no pasto. É já, já! E bom ter a sua companhia. Já voltamos com o AgroRecord. Produtores rurais, agrônomos, veterinários e estudantes universitários participaram em Anápolis de um curso de semi-confinamento. Os alunos aprenderam como dar uma alimentação rica em nutrientes para o gado e, mesmo assim, baixar custos. Na criação extensiva, o gado é tratado exclusivamente com pasto, no confinamento, com ração. No sistema de semi-confinamento, o manejo é feito utilizando as vantagens dos dois sistemas, levando em conta a estação do ano e os recursos disponíveis em cada região. Assim como os objetivos do produtor. Cria, recria, engorda, leite ou corte. O semi-confinamento, o que diferencia ele do confinamento? No confinamento, o animal tanto volumoso quanto concentrado são fornecidos no coxo. No semi-confinamento, a parte volumosa fica a cargo do pasto e a parte concentrada no coxo. No demais, o manejo não diferencia tanto. Além de ser veterinário e professor, Taironi também cria gado e já tem experiência de sobra para ministrar o curso, voltado tanto para estudantes universitários e recém-formados, quanto para produtores estabelecidos, que querem melhorar o lucro dos negócios. São cinco dias divididos em partes teóricas e práticas. Thalia acabou de se formar em agronomia. Com formação mais agrícola que pecuária, viu uma oportunidade de se qualificar com conhecimentos que aumentam o leque de opções no mercado de trabalho. A gente veio para aprender sobre semi-confinamento. Por fim, a gente está aprendendo questão de gestão, não só além daquele tema que foi pré-selecionado, que a gente tinha, aquele preconceito do que seria o curso, a gente está abrangendo a nossa visão. Thais já trabalha no mercado. Ela e o pai estão no negócio de corte. Baixar custos e manter o gado engordando é um desafio, principalmente na seca. Aqui ela aprendeu que o resultado é principalmente uma questão matemática. Por isso, saber fazer um cálculo que leve em conta as necessidades dos animais e os recursos disponíveis faz toda a diferença. O pecuarista que busca o mercado, a tecnologia, com certeza ele vai sair na frente dos demais. Nesse curso a gente está aprendendo bastante coisas, principalmente sobre o boi. A gente tem que fazer um planejamento, saber o custo, quanto custa o milho para você fazer a silagem, quanto custa o sal mineral. Então, essas são coisas pequenas que podem trazer grande resultado na nossa propriedade. Para fixar bem o conhecimento, a parte prática é essencial. Porque só enfrentando desafios reais, que o aluno vai sentir o peso de cada decisão. Um erro aqui significa perda de rendimento. No curso se aprende, por exemplo, que o excesso de ração ou de nutrientes também faz o gado perder peso. O excesso de zelo é outro problema. Pesar, vacinar ou fazer qualquer manejo que exija o deslocamento do animal até o curral também emagrece. Além de perder um quilo toda vez, ele pode passar até uma semana sem engordar. Até a chuva interfere na alimentação. O milho molhado no coxo, por exemplo, ou a ureia, sofrem reações químicas que provocam a morte. Coisa que muito vaqueiro por aí não sabe. De volta à sala de aula, os alunos estão mais confiantes. É como o professor fala, você tem que começar a enxergar dinheiro em tudo quanto é canto. Você tem que ver, ah, se eu fizer um network, se eu fizer uma proximidade com tal pessoa, eu vou conseguir comprar um milho mais barato, vou conseguir comprar uma proteína, vou conseguir comprar um sal. Eu acredito que vai me ajudar bastante, principalmente na área do manejo com gado, na área de gestão, que o curso também fala sobre isso, né? Quando que você pode vender um boi, a época boa de vender o boi. O curso é uma iniciativa da FAEG em parceria com o Sindicato Rural de Anápolis, que cedeu as instalações do novo Parque de Exposições Agropecuárias. O objetivo principal é subsidiar tanto os alunos, quanto os produtores, quanto a necessidade de implementação, tanto mineral, quanto proteico e energética. Estratégias para ter mais eficiência no ganho de peso, a pasto, na época da chuva, na época da seca, e lucro máximo. Uma equipe do Rali da Safra esteve em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, para avaliar as plantações de soja. O Rali tem como objetivo avaliar o desempenho das lavouras brasileiras. E é no amanhecer que os grupos do Rali da Safra de 2019 se reúnem. São 12 grupos, mas apenas nove deles estarão fazendo as avaliações em lavouras de soja. Os outros três vão para a segunda safra, a de milho. O objetivo do Rali da Safra é fazer um levantamento de como estão as lavouras, as condições das lavouras em cada região do país. O Rali roda hoje cerca de 95% da área de soja no Brasil e 72% da área de milho. Então, em cada região que nós passamos, nós estamos em cinco carros oficiais que realizam essas amostragens de campo, entrevistas com produtores. Cada um desses carros segue uma rota diferente e para em lavouras aleatórias, objetivando analisar como estão as produtividades e a sanidade das lavouras. E o terceiro grupo do Rali da Safra chegou ao sudoeste goiano. Aqui em Rio Verde, eles vieram fazer algumas avaliações, principalmente na área da soja. Eles estipulam viajar cerca de 100 mil quilômetros. Já foram 95% do campo estudado. O Eduardo Coelho é o coordenador do terceiro grupo e diz que as lavouras de sojas de Rio Verde no início até tiveram um bom desenvolvimento, mas por conta da seca, acabou prejudicando a evolução da soja. O maior problema da região aqui foram as lavouras plantadas no início de outubro. Essas lavouras tiveram um plantio satisfatório, em condições adequadas. No entanto, durante o desenvolvimento da safra, foram afetadas pela forte estiagem entre o final de novembro e início de dezembro. Então, as produtividades foram afetadas devido a essa seca. O Eduardo ainda explica como é o processo de avaliação. A avaliação de campo do Rali da Safra se divide em avaliações qualitativas e quantitativas. A gente avalia número de plantas, população de plantas no hectare. Avaliamos também número de vagens e número de grãos. Quando a lavoura está em ponto de colheita, nós também coletamos algumas amostras de plantas para coletar os grãos e fazer peso e umidade. E entre as análises qualitativas estão a avaliação do plantio direto, de qual é a situação do plantio direto, condições de textura, de solo, cobertura, também pragas, doenças e plantas daninhas. Enfim, todas as variáveis que afetam a produtividade das lavouras que nós estamos passando. Essa avaliação foi o que você acabou de fazer no caso, então? Exatamente. A gente para numa amostra aleatória da região e realiza essas medições. Lembrando que as expedições vão acontecer em todo o território brasileiro. Nós já percorremos o médio norte do Mato Grosso avaliando as lavouras de ciclo precoce. Já avaliamos a região oeste e norte do Paraná e a região sul do Mato Grosso do Sul. Nessa terceira etapa a gente está rodando tanto o norte do Mato Grosso do Sul, como também a parte sudeste de Goiás e também a parte sudeste do Mato Grosso. Goiás deve ter queda de até 20% na produção de soja. Um levantamento da APRO Soja Goiás aponta a redução de 2 milhões de toneladas. A falta de chuvas e as temperaturas elevadas são os responsáveis por essa queda. O prejuízo financeiro para o Estado deve ser em torno de 2 bilhões de reais. E quem está aqui comigo no estúdio é a Elisabeth Alves. Ela é chefe do IMET em Goiás e a Beth veio aqui para contar para a gente sobre esse verão. Parece que foi um verão diferente, né Beth? As chuvas estão mais escassas, agora tem mais chuva. O produtor fica ligado e não quer ter mais prejuízo. Por isso que a gente quer que você conte para a gente como é que vão ficar aí pelos próximos dias. Então, essas condições desse ano, né? Então, teve bastante chuva no início, animou os produtores. Outubro foi um outubro bem chuvoso em relação ao ano passado, por exemplo. E depois teve esse veranico tanto em janeiro como também em dezembro não foi bom em termos de quantidade de chuva. Muito seco, né? Teve também intervalo sem chuva. Então, essas condições, ela desfavorece aí a questão da agricultura. O normal, o ideal, vamos dizer assim, seria aquela chuva mais distribuída e não essas chuvas de pancada. E tivemos muitas chuvas de pancada, pancada isolada, ocorria de um lado, do outro não ocorria. Então, essas condições desfavorecem a questão da agricultura. E a tendência, sim, de continuar com essas chuvas ainda agora no... O produtor pode esperar a chuva, então? O produtor pode, pode. Pode esperar essas chuvas agora em fevereiro, principalmente até o dia 20 de fevereiro. Tem condições de chuva. E depois pode ter um intervalo aí de alguns dias sem chuva, mas vai ocorrer novamente a chuva. Não vai ficar como janeiro, que ficou até 15 dias sem chuva em algumas localidades. Região sudeste do estado, a região nordeste bem maltratada. Ou seja, 17% só do esperado lá para aquela região ocorreu. Então, foi bem abaixo mesmo o mês de janeiro. Tendência para fevereiro próximo da normalidade. Não vai estar dentro da normalidade como gostaríamos que estivesse. Porém, vai ficar mais próximo dessa normalidade, que é em torno de 200, 220 milímetros de chuva esperado em algumas localidades. Ok, Beth. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Os problemas com a falta de energia elétrica continuam principalmente na zona rural da região sudoeste do estado. Na última semana, a FAEG se reuniu com o presidente da Enel para cobrar melhorias. Foi a segunda reunião em 10 dias. No dia 29 de janeiro, o presidente da FAEG, José Mário, e representantes de produtores rurais, já haviam ido à sede da Enel para relatar os prejuízos, como perda de leite, lavouras e engranjas também. A distribuidora prometeu resolver o problema em três dias, mas os produtores dizem que não teve melhora. Nessa semana deve acontecer outra reunião, dessa vez com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Vamos agora para a nossa agenda para essa semana. Tem inscrições abertas aqui, curso no Senar de Minasul, planificação rural do dia 13 até o dia 16. Mais informações no Sindicato Rural lá de Minasul. Tem mais coisa para essa semana aí. Tem curso no Senar de Anápolis, produção caseira de leite, do dia 14 ao dia 16. Tem mais informações lá no Sindicato Rural de Anápolis. E tem outros cursos lá no sistema faeg.com.br. Depois do intervalo, a nossa equipe foi visitar uma fazenda em Caturaí, que tem um berçário de bezerras. A fazenda é especializada na criação de gado de raça girolando. E eu vou mostrar para você também um galo artista. É isso mesmo, ele se finge de doente e até de morto para não ir para a panela. É daqui a pouco. Estamos de volta com o AgroRecord. Agora, se você pensa que tem artista só nas novelas e em televisão, está muito enganado, viu? No campo também tem. Vou mostrar para você agora um vídeo que nós recebemos, que está circulando nas redes sociais. É um galo que se finge de doente e até de morto para não ir para a panela. Olha só. O melhor do ano é esse aqui, olha. Ele se finge doente para ninguém comer. Pega ele ali. Já está triste, olha. Morreu, morreu. Já era. Acabou. Acabou, velho. Você matou o galo ali. Um galo artista. Coitado. Já era, morreu. Morreu, está morto. Já era, morreu. Tem condições, gente? No campo também tem muito artista. Olha lá, está quietinho, morreu. Acordou, viveu de novo. Certamente ele vê que toda vez que alguém vem onde eles estão, desaparece alguém e sai se debuchando, né? Deve ser por isso que ele está fazendo isso, né? Agora, você que está assistindo a gente, você pode sugerir também pautas e vídeos para nós através do nosso WhatsApp 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal lá no YouTube, youtube.com.br Aproveite e se inscreva e você pode também nos acompanhar pelo Instagram, arroba Record TV Goiás. A nossa equipe foi visitar uma fazenda em Caturaí. Ela é especializada em gado leiteiro. São 270 vacas girolandas que produzem 2.500 litros de leite por dia. Mas o sucesso não veio da noite para o dia. Foi o resultado de muito investimento na mecanização da propriedade, especialmente na produção das bezerras. Na fazenda de 15 alqueires, em Caturaí, o dia começa antes do sol nascer. Ao todo, são 270 girolandas, 100 em período de lactação. A produção diária chega a 2.500 litros de leite, mas nem sempre foi assim. Eu comecei tirando 150 litros manualmente por dia. E fui, contratei um veterinário que é essencial para a atividade, porque a orientação é muito importante e preocupar muito com a formação dos funcionários. Hoje, toda a ordem é mecanizada, sempre priorizando o conforto da vaca durante todo o processo. O ambiente climatizado é fundamental para uma boa produção. Mas para se chegar até essa fase, tudo é pensado antes mesmo do nascimento do animal. E para se ter uma boa produção de leite, tudo começa aqui, olha só, na escolha do sêmen. Dirceu vai mostrar para a gente. Ele está aqui armazenado a 196 graus abaixo de zero. E são os sêmens selecionados, né Dirceu? Por que ele é importante ter todo esse cuidado na hora da escolha do sêmen? Nós trabalhamos com a escolha da genética de acordo com o projeto da fazenda. Aqui trabalhamos com animais, com touros holandeses. A gente está buscando dar bem-estar animal a todos os animais criados aqui. E o objetivo é ter animais produtivos e rentáveis. Então, na hora da escolha da genética, a gente busca longevidade dos animais, saúde, maior produção de sólidos. Então, trabalhamos aqui com touros importados. Então, é um animais de excelente qualidade. De onde vem esse sêmen? É importado dos Estados Unidos. Um bom sêmen ainda vai gerar uma vaca com leite rico em gordura e proteína. Elementos que são exigidos pelos laxíneos. Hoje, já é possível, inclusive, fazer a inseminação escolhendo o sexo do animal. Tem dois tipos de sêmen, o sexado e o convencional. O sexado é totalmente fêmea. E o convencional é fêmea e macho. Então, pode dar os dois. O Aloilson é o responsável em observar se uma vaca está no seu. Eu observo muito, muita das vacas. Então, a vaca que está subindo em outra, às vezes pode ser aquela que está subindo, que está no cio e pode ser a que está aceitando. Então, por isso tem que ter a observação, né? Então, eu observo muito isso. A vaca, quando ela está no cio, ela também solta um muco. Então, eu observo esse muco. Se ela está soltando muco, cristalino, limpinho, aí eu vou inseminar ela. E assim que nascem, os bezerros vêm aqui para esse berçário. Eles são separados em baia e toda a amamentação é feita assim, olha, na mamadeira. Bebem cerca de seis a oito litros por dia. Dirceu explica que antes do leite, existe uma alimentação indispensável e delicada. Toda a imunidade da bezerra, inicialmente, vai ser passada pelo colostro, que ela nasce sem anticorpos de defesa. Então, os anticorpos vêm pelo colostro. Toda a higiene, nesse momento, tem o tempo adequado, pois a absorção das imunoglobulinas, que são os anticorpos, tem um tempo específico. O colostro da vaca vai se diluindo com o leite no úlbre, se não for ordenhado no momento certo. Quando já estão maiores, eles vão para esse pasto e começam a receber uma alimentação mais concentrada. Para Seu Luiz, as bezerras são as rainhas do pedaço. Bezerro, aqui não tem valor nenhum. Aqui, para nós, as bezerras são as rainhas da atividade, porque elas são o futuro dessa atividade. Se você criar bem uma bezerra do dia que nasce, aí você sabe que vai ter uma vaca que vai produzir muito leite. Nesse galpão, ficam estocadas as rações. Para cada fase da vaca, existe uma alimentação diferente. Tudo vai de acordo com a necessidade. E aqui, olha só, os animais são separados em lotes. É a fase desde o pós-desmama até a inseminação, né, Dirceu? Como que funciona isso aqui? A gente sempre mantém esses animais em lotes, por idade e tamanhos muito próximos dos outros, para que os menores não fiquem prejudicados. Nessa fase, elas têm que ganhar peso, próximo de 700 gramas ao dia, mas ao mesmo tempo elas não podem ganhar gordura, elas não podem ficar gordas. Se elas ficarem gordas, elas vão ter mais dificuldade para emprenhar e produzir menos leite, para que elas parirem. Então, tem que ser um animal crescendo em musculatura. Então, é uma dieta balanceada. Toda vaca tem um nome e um número. E todos os dados diários vão parar no computador. Mais uma vez, a tecnologia ajuda na geração de resultados satisfatórios. Eu tenho que cadastrar os animais. Primeiro, saber quem são os pais, a genética desse animal. Porque quando eu vou escolher o sêmen, se vier um animal que tenha parentesco, ele vai ter consanguinidade. E se houver consanguinidade, eu começo a ter animais com menos saúde. Aos 80 anos de idade, Seu Luiz não abre mão de investir na qualidade dos animais. São anos de estudos para alcançar um bom resultado. Mas ele reclama que, apesar de tanto esforço, é difícil competir com o mercado exterior, já que os impostos em países vizinhos são menores. Nós temos rivais, temos a Argentina, temos o Paraguai e o Uruguai, que eles vendem leite mais barato e os empresários da área, naturalmente, vão querer esse leite. Hoje, ele atingiu a meta esperada de produção. E sabe bem que, sem bons profissionais, aliados ao uso de boas ferramentas, como a tecnologia, isso não seria possível. Não adianta você falar, não, meu avô fazia assim, tudo, as coisas mudaram. Então, meus funcionários, a gente faz com que eles façam cursos especializados em cada um, na reprodução, o outro no cuidado do gado, tudo, para poder tentar ter uma rentabilidade. A tecnologia é essencial hoje, né? É essencial. E para encerrar o nosso programa de hoje, eu mostro para você uma imagem linda de uma arara na região de Caturaí. Imagem feita pelo nosso cinegrafista João Roberto Cruz, o João que é apaixonado pelas araras e todas as vezes que ele está no campo, elas aparecem para as lentes dele. Que coisa mais linda, né? Te agradecer pela sua companhia e a gente se encontra na próxima semana. Tchau! Música Música Música